Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, Sra. Presidente da Comissão Nacional de Auditoria Financeira e, por último, Sr. Presidente do Conselho de Justiça Nacional, Dr. José Nunes Liberato, nós terminamos amanhã o nosso mandato, mas não queríamos deixar de fazer pública notícia e também, no fundo, dar testemunho daquela que foi a última deliberação do Conselho de Justiça Nacional, que reuniu na semana passada, e essa deliberação foi no sentido de demonstrar um louvor à presidência do nosso órgão que, em situações adversas, tendo nós origens em listas diversas, tendo opções inclusivamente internas diversas, nas várias criaturas que se foram apresentando ao longo do tempo, conseguimos, com a argamassa que o Dr. José Nunes Liberato nos conferiu e com o nosso trabalho, no fundo, fazer um trabalho que consideramos que foi isento, que foi no sentido daquilo que é o interesse do PSD e no sentido daquilo que é para que o PSD serve, que é para servir os portugueses. E é por isso que estamos aqui a dar este testemunho, coletivamente, e queríamos, obviamente, deixar uma recordação ao Dr. José Nunes Liberato, a quem peço que se dirija aqui ao público, para lhe transmitirmos pessoalmente. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos